Essa é uma das coisas mais absurdas que eu já vi na minha vida. O youtuber da extrema direita, que eu já fiz um vídeo sobre ele ontem ainda, o Bernardo, ele falou e insinuou, no final ele disse que não tem provas disso, mas ele deixa a dúvida no ar, de que todas essas tragédias que estão acontecendo no país, lembra do museu que pegou fogo? Sabe a tragédia dos meninos do Flamengo, daquele bangu que pegou fogo também, usina do Belo Monte? Enfim, esse é só alguns dos casos de que a culpa é da esquerda. A culpa é do PT, que consequentemente é a esquerda inteira nas falas dele, e a gente precisa falar sobre isso. Porque de verdade é um vídeo sobre teoria da conspiração, e até teoria da conspiração tem limite. Vamos falar disso. Esse vídeo do Bernardo é um dos melhores exemplos daquilo que eu já falei, onde as pessoas pegam um meio, um eixo de realidade, e eles colocam pequenos pontos de distorção. E pega alguma coisa que aconteceu de verdade, e nessa coisa que aconteceu de verdade, ele coloca só pingos de coisas que não tem nem sentido. Nesse vídeo do Bernardo foi exatamente o que aconteceu. Eu vou explicar pra você. Esse vídeo em que eu tô falando do Bernardo, ele fala sobre a nova estratégia da esquerda, a nova estratégia do PT. E ele começa dizendo que a esquerda contava com a morte do Bolsonaro. Nessa frase ele tá colocando nas entrelinhas que sim, essa facada do Bolsonaro foi um movimento da esquerda inteira. Tudo isso que aconteceu com o Bolsonaro é culpa sim da esquerda, e foi articulado pela esquerda. Não importa se você, ah, mas eu sou da esquerda, mas eu não sou petista. Não importa. Se você é oposição do governo, pra ele, você é petista, logo você é esquerda, logo você é comunista, logo você tem que ser expulso do país. Ele deixa sutilmente ali que isso que aconteceu é sim culpa de toda pessoa que for oposição do governo Bolsonaro. Porque pra eles, oposição é a esquerda. O que não é verdade, se você tá me assistindo aqui e não acompanha o canal, ou é inimigo mortal da esquerda, não tem problema. Eu só quero que você saiba que isso não é verdade. Eu vou te explicar por quê. Se fosse assim, eu poderia considerar que a direita contava com a morte do Lula. Lembra da caravana que foi fuzilada? Pois é. Você vê eu fazendo isso? Não, você não vê eu fazendo isso, sabe por quê? Porque isso é falta de caráter. É imoral, é inapropriado, é um monte de coisa. Pra não dizer que é fantasioso, porque se eu fizesse, além de não ser verdade, mesmo que eu tivesse suspeitas de que foi uma articulação da direita, porque a direita contava com a morte do Lula, é uma coisa muito séria pra eu fazer um vídeo aqui e jogar pra um monte de gente que eu tenho influência. Um monte de gente que conta com uma certa responsabilidade minha. Uma certa responsabilidade com aquilo que eu tô passando. Como que eu faço uma denúncia sem prova nenhuma? E aí no final eu chego e digo assim, não tem como provar. Mas fica aí a pergunta. Aí eu invento um monte de coisa, crio um monte de ligação com pontos que também não existem. Aí é muito fácil eu fazer ligação com duas coisas, ou três, ou quatro, ou cinco que não existem. Porque se elas não existem eu coloco da maneira que eu quiser pra fazer a ligação que eu quiser. E irresponsavelmente tendo um alcance, uma influência absurda, porque ele tem 500 mil inscritos pelo que eu vi, eu jogo isso sem ter certeza. Eu crio uma teoria da conspiração baseado em nada, sem ir nenhuma responsabilidade, sem pensar em nenhuma consequência, e sem pensar na galera que tá do outro lado que acredita em mim. Porque assim como tem umas pessoas aqui que acreditam no que eu tô falando, porque elas sabem que eu vou cuidar aquilo que eu tô passando pra elas, tem um público do Bernardo que acredita que ele tá cuidando tudo que ele tá passando pra essas pessoas que estão assistindo ele. Essas pessoas acreditam que o Bernardo não tá mentindo pra elas. Essas pessoas acreditam que ele tá levando muito a sério essa influência que ele tem, mas aparentemente não tá. Você pode não gostar da esquerda, mas apoiar esse absurdo que foi falado é mau caratismo. E logo depois disso, dessa introdução que ele faz, em que a esquerda contava com a morte do Bolsonaro, ele vai pro auge da teoria da conspiração dele, onde ele mostra as notícias que ele pegou. Então ele joga aqui na tela a notícia do CT do Flamengo que pegou fogo, ele mostra a notícia do Bangu que pegou fogo, ele mostra a notícia da usina de Belo Monte que pegou fogo também, ele mostra o presídio feminino aqui de Porto Alegre, inclusive, que pegou fogo, ele começa a dar a entender, adivinha só, também pegou fogo. Ele cita uma refinaria no Espírito Santo, uma loja em Goiânia, ele falou exatamente assim, uma loja em Goiânia também pegou fogo. Mas ele continua, uma santa casa em Mato Grosso, ele cita que pegou fogo, uma barraca de um alambique, ele cita que pegou fogo, um prédio que pegou fogo, o Rio, isso, tá? Só o último que eu vou citar, é um supermercado que pegou fogo no Rio. Ele fala exatamente assim, um supermercado no Rio também pegou fogo. Como que ele consegue provar essa suspeita dele? Como que ele liga esses incêndios com a esquerda? Pra ele, oposição, esquerda, PT, PSOL, é tudo a mesma coisa. Que é aquela manobra que a gente já conversou aqui, usar o antipetismo pra demonizar absolutamente qualquer oposição que for feita. Ele usa uma matéria da Veja, onde existe a seguinte frase, se forem até as últimas consequências nisso, com relação a prender o Lula, uma frase do Boulos, não haverá um dia de paz no Brasil. Essa é a introdução dele. E aí ele passa pra próxima, que é uma matéria do Globo. Aquele jornal que ele disse pros inscritos dele, cancelar a assinatura, sabe? Pois é, agora ele usou como referência. Curioso, né? Gleisi afirmou que o voto já era esperado e agora é hora de radicalizar. Mais um trecho aqui, introduzindo os incêndios, quando ela diz que é hora de radicalizar. Aí ele avança mais um pouquinho, ele usa a seguinte matéria, para prender Lula, vai ter que matar gente, diz Gleisi. E é aqui que ele começa a fechar os pontos que ele deixou aberto, que ele acha que pra ele faz todo sentido. Ele começa a usar matérias que diz, se prender o Lula, o Brasil vai pegar fogo. Várias fontes de várias pessoas. Vamos lá. Hindenberg promete incendiar o Brasil. Mais uma. Tem várias outras, tá? Tem aqui, ó. Se Lula for preso, nós vamos incendiar o Brasil. De creche a asilo, muita chama vai queimar, muitas vidas vão derreter. Isso aqui ele tá dizendo que foi uma frase do movimento Esquerda Livre Brasil. Aí ele usa outra, onde ele diz, presidente do PT de São Paulo ameaça, abre aspas, estão querendo botar fogo no país. Depois não venham dizer que somos culpados. Mais uma. Tentativa de prender Lula, tocará fogo no país. A pretendida prisão política do Lula vai tocar fogo nesse país. Se eles quiserem pagar pra ver, vão ver. E vão se arrepender. Aí ele usa uma frase do Dória, como se fosse assim, gente, até o Dória já sabia, deu perigo que o país tava correndo, quando o Dória disse o seguinte, se prenderem o Lula, será pior ainda, vai incendiar o país. E pra fechar com chave de ouro, ele usa uma ligação, onde o Lula disse assim, eu não quero incendiar o país, eu sou a única pessoa que poderia incendiar esse país. E eu não quero fazer como o Nero, sabe? Não quero. Sou um homem de paz, tenho família. Ele fica jogando esse áudio do Lula, várias vezes. Ele joga a matéria aqui, dizendo incêndio em presídio feminino de Porto Alegre. Áudio do Lula dizendo que ele é a única pessoa que poderia incendiar o país. Usina de Belo Monte, a áudio do Lula dizendo que é a única pessoa que poderia incendiar o país. E isso pra todas as outras matérias. Ele usou várias outras, tá? Qualquer incêndio que você pegar aí, incendiou uma fruteira no interior de não sei aonde do país. Ele vai ligar isso com o PT, com a esquerda, com a oposição a Bolsonaro, tá? E usando desse raciocínio do Bernardo, a partir de hoje, qualquer pessoa que morrer com um tiro no Acre, eu posso ligar sim ao Bolsonaro e à extrema-direita nesse país. E a todo mundo que não votou na esquerda, tá? Eu posso fazer isso. Vou te explicar nesse mesmo raciocínio dele. Lembra daquele vídeo que o Bolsonaro falou que ia fuzilar a petralhada no Acre? Então, se você não lembra, vou refrescar tua memória, olha aí. Vamos fuzilar a petralhada aqui no Acre! Vamos fuzilar a petralhada aqui no Acre! Bala perdida, qualquer pessoa que a polícia matar com um tiro, disparo acidental, qualquer coisa que acontecer no Acre a partir de hoje, eu posso sim ligar a um movimento totalmente elaborado pelo Bolsonaro, quem votou no Bolsonaro, a extrema-direita e ponto final. Manda em todos os casos de pessoas que morreram com um tiro, que sim, você consegue fazer uma ligação com a fala do Bolsonaro. Pode não ter nada a ver. O cara pode ter se suicidado com um tiro, não tem problema. Para o Bernardo, no raciocínio do Bernardo, isso tudo é um plano da extrema-direita, do Bolsonaro, e de todas as pessoas que não votaram na esquerda. Você não precisa analisar caso a caso, você não precisa tentar entender o que aconteceu. Morreu com um tiro no Acre, a culpa vai ser do Bolsonaro e de todo mundo que não votou na esquerda. O raciocínio é esse. Como que a galera que assiste o Bernardo apoia? Porque eles apoiam isso. Eu vou ler para você alguns comentários, só para você ter noção do que está acontecendo nesse país e no YouTube. O comentário diz o seguinte, Tem outro aqui dizendo, Não esqueça dos incêndios no Ceará. Parabéns pela coragem de denúncia. Tem um outro dizendo, Eu já pensei isso desde o incêndio do museu. E tem outro, Caramba, esse partido dos trabalhadores é um câncer maligno que deve ser abolido para sempre. Mais um, No caso do museu, já é quase comprovado. Já é quase comprovado por esse cara aqui. Para quem tem dois neurônios e acesso à informação sobre quem geria o museu e de onde vinha e não vinha o dinheiro, os culpados são o pessoal e a esquerda como um todo, queimando a história, queimando símbolos nacionais importantíssimos e tudo para escrever uma nova história, com novos símbolos e dessa vez, canetadas de cor vermelha. Tem dedo da esquerda por trás de tudo que é ruim que acontece no país. Não é brincadeira o que está acontecendo. Esse vídeo aqui não é de treta. Não é para ficar tretando com esse cara para falar mal para ganhar visualização. Tem gente que está assistindo isso e está acreditando. O raciocínio é literalmente meia dúzia de pessoas falou que se prendessem o Lula, o país ia pegar fogo. Que é uma metáfora, só que eles não consideram uma metáfora. É aquilo que eu falei. Quando o Bolsonaro diz que vai metralhar, que vai levar para a beira da praia a oposição, aí é metáfora. Ele estava querendo dizer alguma coisa. Vocês levam ao pé da letra. Quando a Damares diz que menino veste azul, menina veste rosa, está levando ao pé da letra. Não entendeu o que ela quis dizer. Agora, nisso, quando falam que se prender o Lula, o país vai pegar fogo, é literal. Aí eles realmente estão dizendo que vão colocar fogo no país. Falaram que se prendesse o Lula vai pegar fogo no país, pegou fogo no museu, no CT do Flamengo, no supermercado, sei lá, é onde. Logo, é culpa do PT. Quem é que é o PT no país? Toda a esquerda. E você sabe quem é a esquerda? Todo mundo que colocar qualquer crítica ao governo do Bolsonaro. Você colocou alguma crítica sobre o Bolsonaro, você votou no Bolsonaro, mas tem algumas críticas e já está criticando, ou pretende ficar monitorando para criticar, você vai virar oposição, que vai virar esquerda, que vai virar petista, que vai virar a galera que está colocando fogo no país. Você quer defender o que você acredita? Não tem problema. Mas defende com verdade. Não fique inventando coisa, não fica mentindo por mau caratismo e não fique inventando teoria da conspiração. Defende com compromisso de passar algo verídico para o teu público, porque tem gente que está gastando 10, 20 minutos por dia do dia dela para assistir você, e você está falando qualquer besteira sem medo nenhum. Esse cara não tem compromisso com o público dele, ele não tem nenhum cuidado com o público. Você que está assistindo ele, isso não é compromisso com o tempo que você está gastando, assistindo ele. Isso aqui que eu estou fazendo não é uma defesa da esquerda, tá? É uma defesa pela sanidade mental desse país, porque está todo mundo ficando louco. Vocês precisam se tratar, vocês precisam tomar tarja preta, vocês precisam de um acompanhamento semanal, se não duas vezes por semana. Eu vou deixar outros dois vídeos aqui para você, caso você tenha interesse nesse meu conteúdo, aqui você se inscreve no canal e cuidado com o que você está assistindo no YouTube, tá? Cuidado! Algumas pessoas não estão preocupadas se estão passando verdade ou mentira. Elas só querem passar coisas. Até o próximo vídeo. Tchau!